Salve rapaziada, aqui quem está falando com vocês é Vinicius e hoje rapaziada estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês no canal com mais um pack de flies rapaziada Esse pack aqui está bem completo, vou estar passando esse pack para vocês aqui, ele tem exatamente aqui deixa eu ver quantos gigas, 13 gigas rapaziada Só de um arquivo pronto para Photoshop, certo? Pessoal eu vou abrir um aqui para vocês, deixa eu ver aqui Vou abrir um aqui qualquer, para a gente estar vendo aqui Vou abrir um aqui qualquer, para estar passando para vocês aí como que funciona por dentro, como vocês podem editar o arquivo Já o arquivo pronto rapaziada, é só pegar, editar o que vocês quiserem aí e já eu garanto o que vocês quiserem também Esses arquivos geralmente eles vêm com tamanhos, como é para flyer, geralmente é mais para redes sociais rapaziada Aqui tem um exemplo de um, de um flyer aqui, para vocês editarem Deixa eu ver se tem algum aqui Aqui é ano novo Geralmente eles vêm assim rapaziada, é um arquivo jpeg, para vocês estarem vendo aí como é que é mais ou menos o arquivo Vocês vão entrar, no caso desse arquivo 1, é esse aqui ó, 1 também Eles são assim ó Olha o quão profissional eles são Olha isso Muito profissionais rapaziada desse pack Vou estar editando aqui com vocês Vamos lá, está entrando aqui o photoshop Pessoal se vocês quiserem que eu deixe o photoshop aí Eu vou estar deixando para o próximo vídeo tá Esse, o photoshop para vocês Olha esse arquivo aqui como é rapaziada Aqui vocês vão encontrar três funções Para vocês mexerem aqui, três partes que vocês podem estar mexendo Ajustes finos, que é cor, essas coisas, geralmente não precisa muito Que é mais efeito do, efeito do, efeito de fundo, essas coisas Os textos, que é o que vocês vão mexer mais Texto do topo, título e botões Vou mexer aqui no título Deixa eu ver aqui o que que parece Aqui já são outros modelos já rapaziada ó Se vocês quiserem mudar Isso aqui ficou mais maneiro Vamos colocar aqui ó Pessoal, o mesmo esquema Que eu falei para vocês no vídeo anterior É essa questão aqui ó De estar faltando a fonte De faltar a fonte para vocês Eu vou baixar essa fonte aqui novamente É bira personal use only Vamos abrir aí Vamos abrir aí um Uma aba no Chrome Para estar baixando esse arquivo Coloquei fonte Fonte Bira Personal Use only Já tem ela aqui já rapaziada Pegou É bem rápido para baixar ela Qualquer fonte na verdade É bem rápido para estar baixando Baixar Já está baixando já rapaziada Pode fechar Minimiza aqui Agora Deixa eu só vir aqui nos downloads Aqui vocês abrem normal Tá rapaziada Aqui só instalar Está instalando normal Fechou Fechou Minimiza Cancela Faz de novo Já viu que mudou a cor aqui ó Estava amarelo Agora está cinza Vocês podem modificar normal Agora o texto Olha que da hora rapaziada Isso com todos os arquivos Que eu estou mandando Pessoal Todos os arquivos Que eu estou mandando Vocês podem modificar tudo Deixar a gente Que vocês quiserem Tá Então é isso aí rapaziada Espero que esse pack aí Ajude vocês aí Né Qualquer dúvida Deixar aí nos comentários Se vocês gostaram Deixar aí nos comentários também Já deixa o joinha E não se esqueça rapaziada De estar se inscrevendo no canal aí Que vai me ajudar muito Tá Eu já quero agradecer A todos vocês aí E valeu rapaziada Falou E valeu rapaziada